Pandemia parte 2, damos banho nos dogs Vamos ver se vem, vamos chamar para o nome Esse é o perecido, você já tomou banho semana passada e rolou na terra Então não é só uma vez não, você sossega, você é um gorinho, eu vou ter que te amarrar Tiquinha no tela Tiquinha no tela Tiquinha no tela Tiquinha no tela Buscar uma ali Tiquinha no tela Vamos lá, minha filha Vamos, Tiquinha Oh capivar Pode falar, sai fora É só ver se tomar banho não Chama ele, amor Chama o Hulk aí Na palhinha Na palhinha Peraí, tá ligado Nutella, tá fugindo Nutella Olha Não é a palhinha Não é a palhinha, filha? É Sozinho Pô, vem cá É mamãe, papai É mamãe, rapidinho, vai estar o sol Né Por quê? Um pouquinho de água Tá bom, morrinha Tá parecendo um toque Né Sozinho Essa mamãe vai acabar o banho Aqui ela tá branquinha Toma banho, papai Um pão É rapidinho É rapidinho Né É rapidinho A gente tá batendo Tem uma banho, né Pode ficar banhinho De novo Me separar da costada Lavar o pezão Né É rapidinho É rapidinho Só deixar a água aqui Já tá forte Quer ficar uma rastinha Vamos lá, vai levar bem um pouco Pra forcer o suco Sim, velho Tem um pouco E tem um remédio Tem um então E tem um remédio E tem um remédio Temos que raspar rotagon Um remédio D Né? Né? Tava na até aqui novo, né? Né? Hum? Vai lá tepid sim, secais sim Olha aí Aqui ó Tela Telinha Tela Tela aqui ó Vem minha filha Vem Chiquinha Vem Chiquinha tomar banho Né papadinho Chiquinha É a próxima que é a próxima que é a mais brava Pô o pitbull Tela 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 meio rapidinha É É marri de bombona, sabe? É marri de bombona É marri de bombona É rapidinho Hum? Tela 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 Me니다 Garre o mundo né é uma banda é uma banda pode não pode não rapidinho tomar banho o calor é um pouco mais de verdade né e aí e aí e aí e aí sacode aí que o cara não pode desligar pedra, rola no seu lado, levanta levanta, enxugar um por um vem a tela, na tela, enxugar né, enxugar uma por uma enxugar para secar, né tenta amarrar vem cá, pelo amor, quer amarrar mostra que você é pitbull é, mostra que você é pitbull é, não gosta de enxugar não, papai olha, 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 olha o cara bom, olha, olha o cara olha, olha o cara saúde, saúde papai Né? Agora tem a biquinha Que rapidinho seco, tá um calorão, ao secar eu vou dar aquela escovada Né? Ah, se é bom eu tomar banho, né papai? Mas ah, se é bom eu tomar banho, né? Hã? Isso aí, essas duas que tá prontas O Hot Valley que parece que passou na filmagem aí Olha pra semana que vem eu dou um banho nisso Yes! Fui!